Pintor. Uma profissão que nos enche de orgulho. Sabemos que vocês já tiveram vários projetos, mas para nós o maior projeto sempre foi você. Por isso trouxemos a nova Academia Coral. Com novo visual, fácil navegação e treinamento sob medida para ajudar você na construção de outro grande projeto. A sua carreira. A nova Academia Coral traz na sua essência a experiência de outros países, como a Academia Doluxe na Inglaterra, para que as oportunidades de conhecimento sejam ainda mais amplas e ajudem você a se tornar cada vez mais especialista na sua profissão. Acesse academiacoral.com.br e invista na sua carreira. Academia Coral. Nosso maior projeto é você.